Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês, entre aspas, a minha coleção de perfumes do Boticário. Entre aspas, por quê? Porque eu não coleciono. Eu vou comprando aquilo de acordo com o que eu gosto ou o que eu acho que vou gostar, no caso dos blinds. Então já adianto logo que eu não tenho muita coisa do Boticário, mas eu vou mostrar todos os perfumes. Os Body Splash fica pra um outro vídeo. Hoje é só os perfumes mesmo. Começo aqui pelo Love Lily, esse que é um perfume de uma das linhas mais caras do Boticário. Quem me acompanha aqui sabe que eu dificilmente pago preço cheio de um perfume, ainda mais um perfume como esse, que é extremamente caro. Eu comprei na Black Friday do ano passado, na Beleza na Web, por cento e quarenta e poucos reais. Eu ainda tive cashback, então assim, valeu super a pena. Outros dois perfumes do Boticário que eu tenho aqui na coleção são esses Glamour Miride. O primeiro é o que está em uso e o segundo é o meu Backup. Achei engraçado que a tonalidade do líquido do meu Backup tá mais escuro do que o meu que tá quase lá no finalzinho. Achei isso, assim, uma diferença, né? Porque ele era bem clarinho e já tá mais escuro, mas eu experimentei novamente e tá tudo certo. Esse daí que está em uso, eu dei a sorte de pagar apenas sessenta reais lá na Shopee, gente, vocês imaginam? Um Glamour Miride por sessenta reais. E esse segundo Glamour aí, que é o meu Backup, eu comprei também na Beleza na Web, aliás. Comprei ele juntamente com outro perfume do Boticário na promoção de Black Friday do ano passado. Eu também paguei bem mais abaixo, o preço dele eu acho que foi uns setenta reais, setenta e poucos por aí. E eu também ganhei cashback da compra. Então, assim, gente, eu sempre procuro uma promoção, sempre procuro um cashback no mínimo, no mínimo um cashback. Então, ele já estava em promoção e ainda consegui cashback da compra. Se não tiver com alguma vantagem de economia, dificilmente eu faço a compra. E não tem como falar em economia sem mencionar o Cuponomia, que é aquele site que te traz cupons de descontos, cashback, cupons também de frete grátis. Eu prefiro usar o aplicativo que eu já acho ainda mais fácil, ainda mais intuitivo. Até mesmo uma pessoa que não tem muita intimidade, digamos assim, com essas coisas aí de internet. Vai ser super fácil, porque você olhou, leu, você já sabe o que é que tem que fazer. Eu faço questão de colocar os prints aí pra vocês verem o quanto é fácil de mexer no aplicativo do Cuponomia. Tem muitas pessoas que têm medo, acham que é difícil, acham que vai fazer alguma coisa de errado. Mas não, gente, é super fácil, super intuitivo, igual tá aí, ó, vocês estão vendo. É só clicar onde está dizendo busque pelo nome da loja. Você vai digitar o nome da loja e pesquisa. Vai aparecer, se tiver com alguma vantagem, seja cupom de desconto, de frete grátis, cashback no dia, vai aparecer. Vai constar pra você. E aí, como eu sempre tô gostando de mostrar aqui pra vocês os super cashbacks do dia, vou mostrar agora que eu gravei a minha telinha pra vocês. Saindo do print e entrando na gravação de tela, olha só. Tá aí os melhores cashbacks. Tem Netshoes com 10% de cashback. Tem a Nextdoor com 8% de cashback. Você faz uma compra, no total da compra que você pagou pra loja, você vai receber aquela porcentagem de volta, igual aí na loja Zrenner. Hoje está com 11,2% de cashback. É um cashback, assim, excelente. A Zatine com 7,9% de cashback. Eudora com 9% de cashback. E muito mais lojas pra você procurar aí e aproveitar todas essas vantagens. Lembrando, você não paga absolutamente nada pra usar, muito pelo contrário, você só tem vantagens. E o link pra se cadastrar, você já sabe, está aqui fixado no primeiro comentário. Basta clicar que você vai direto pra lá. Continuando, outro perfume do Boticário que eu tenho também da linha Glamour. É o primeiro Glamour, o Glamour tradicional, que é uma delícia. É um perfume que eu demorei muitos anos. Esse daí é o primeiro, realmente, que eu tenho na minha coleção. Consegui, assim, foi muita sorte, gente. Lá no Enjoy, por um preço maravilhoso. E ele já estava mais cheio, aliás, do que esse daí. É porque eu já usei algumas vezes. Então, valeu super a pena. Porque esse daí é uma versão mais antiga. Inclusive, ele está até vencido. Está em perfeitas condições. E eu até prefiro dessa maneira. Porque o perfume fica mais concentrado. Há quem não goste, mas eu particularmente amo. Outro perfume da linha Glamour que eu tenho é o Just Shine. Particularmente, eu acho esse daí o que tem um frasco mais bonito. Porque a minha câmera não mostra. Mas ele tem um tipo assim, como se fosse uns brilhos que foram jogados. Justamente combinando muito com o nome, né? Que é o Just Shine. Acho que significa somente brilho, uma coisa assim. É um perfume, assim, que eu confesso pra vocês que não é dos meus favoritos. Eu usei só uma vez. De vez em quando eu dou uma borrifada nele. Mas, assim, é um perfume extremamente marcante. Extremamente forte. Ele quer literalmente morar na minha pele. Grudar no meu DNA. De tão forte que é. E como eu sempre faço economia. Vocês sabem, muito raro eu comprar um perfume com preço cheio. Esse daí já estava com preço baixíssimo na loja. E ainda com cupom de desconto. Umas moedas que eu tinha lá na Shopee. Ele saiu por quarenta e poucos reais. Foi, assim, muita, muita sorte que eu tive quando eu comprei esse perfume. Outro detalhe que vale a pena ressaltar. É porque ele veio na caixa lacrado. Está em perfeitíssimas condições. Então, foi realmente muita sorte. Outros dois perfumes do Boticário que eu tenho. São esses dois Egeos da versão antiga. É uma raridade, né? É uma joia que eu tenho. Aliás, são duas joias que eu tenho aqui na minha coleção. Um é o Egeo Choque. Outro, o Egeo Dote. Que é simplesmente uma das minhas paixões da vida. O perfume que marcou muito a minha história. Hoje já não é mais a minha primeira opção. Mas, ainda assim, ele é um dos meus favoritos da vida. Por tudo que ele representa na minha história. E o Egeo Choque é aquele docinho maravilhoso. Preciso experimentar a nova versão para ver qual que eu vou gostar mais. Tenho também mais dois aí da linha Egeo. Um que é o Dote na versão nova. E o outro é o Dote Colors. Algumas pessoas sentiram semelhança. Acharam eles parecidos. Assim, até um certo ponto. Eu não achei parecidos. A única coisa, assim, que pra mim é parecido. É porque ambos são docinhos. Mas, pra mim, eles não são iguais. Apesar de também terem framboesa. Mas, sinceramente, eu não acho parecido. O Egeo Dote Colors. Que veio aí com aquela proposta, né? De ser uma releitura do Egeo Dote. Então, eu não sei muito o que o Boticário quis dizer com isso daí, não. Eu, assim, falo em releitura. Pra mim, seria um perfume parecido. Bem parecido. Mas, eu particularmente não achei. Continuando aqui com mais dois Egeos. Esse primeiro é o On Me. Que é simplesmente uma delícia. Tem alguma coisa nesse perfume que me lembra cheiro de batom, cheiro de maquiagem. Eu acho um doce bem delicioso. E ali, um que eu não gosto, que é o Cherry Blast. Tentei, já tentei gostar desse perfume. Eu acho que até hoje eu só usei uma vez. Ou eu só testei. Eu não me lembro ao certo, gente. Minha cabeça às vezes falha. Mas, é um perfume que, infelizmente, foi um blind completamente errado. Gastei um dinheiro à toa. Porque é um perfume, assim, que na minha pele ele ficou muito, muito, assim, amadeirado. Ficou com um tipo de sintético que eu não gosto. Mas, enfim. Isso é papo pra um outro vídeo. Então, tá aí mais um perfume. Aliás, mais dois perfumes do Boticário que eu tenho na coleção. Eu esqueci de dar o destaque. Mais outro Egeo que eu tenho na coleção. É o Red. Esse daí, pequenininho, naquela versão de 50ml. A saída desse perfume é uma delícia. A evolução também. Só que ambas não se combinam. Pra mim, é um perfume no primeiro momento. E é um perfume completamente diferente a partir do segundo momento. Enfim, agora os dois que eu quero mostrar aí. Um é o Linda, que está em uso. E o outro é o meu backup do Linda. Perfumezinho que eu amo demais. Não uso muito. Mas é um perfume que eu amo muito. E como vocês estão vendo, eu tenho até backup. Maravilhoso demais. E esse backup, gente. Eu também comprei num preço lá na Shopping. Que vocês não estão entendendo. Eu paguei, acho que foi R$80,00 nesse perfume. Uma coisa assim. Foi muito, muito barato. Dei muita sorte. De dois em dois também. Os dois únicos que eu tenho da linha Make B. Um é o Barbie Edition. Make B Barbie Edition. Que é um perfume que está descontinuado. Ele foi lançado pro Dia dos Namorados. Eu acho que em 2016. Ou foi 2017. Não lembro ao certo. Só que infelizmente ele veio em edição comemorativa. E nunca mais voltou. Eu não entendo o porquê. E ao lado dele tem o Make B Rosé. Que é simplesmente delicioso. Um perfume também que eu dei muita sorte. Porque eu paguei R$109,00, R$105,00. Uma coisa assim. Também dei muita sorte no Make B Barbie Edition. Porque eu nem sabia da existência dele. Por acaso eu passei no Boticário. Comprei algumas coisas. E vi ele no que eu bati o olho. Eu já fiquei interessada. Experimentei. Amei. E trouxe pra casa. E também na época com... Eu tinha uns pontos do Clube Vivo Boticário. Então consegui uma promoção maravilhosa. Inclusive eu comprei ele juntamente com aquele linda lá. Que está em uso. Maravilhoso demais, gente. Todos dois. E da linha Capricho. Eu só tenho o Capricho Hello Stars. E o Capricho Be Myself. Só esses dois. O Hello Stars não sou muito fã. Ele lembra bastante o Liss. E ainda pra mim e pra o meu olfato é mais amadeirado do que o próprio Liss. E ali o Capricho Be Myself. Que é um perfume assim bem cremosinho. Doce, bem cremoso. Não é que eu não goste mais dele. Mas eu meio que desencantei. Então não é um perfume que eu tenho muita vontade de usar hoje em dia. De ânforas eu tenho somente essas três. Essa primeira aí é do perfume Royale. Que voltou numa edição especial somente no site. Que foi onde eu conheci esse perfume. Eu já tinha ouvido falar muito bem dele. Mas não tive a oportunidade de conhecer. Quando ele estava no seu próprio frasco. Sendo vendido normalmente nas lojas. Então só conheci essa ânfora aí. E é um perfume maravilhoso. Bem fresquinho. Mas ao mesmo tempo bem elegante. E tem o Anny. Aquele docinho que muitas pessoas reclamam. Que ele está aguinha de chuchu. Para mim ele está perfeito. Gente, na minha pele ele dura bem. Não projeta muito. Acho que não é nem também o... Sei lá, a proposta dele. Mas é um perfume que fica várias horas na minha pele. E aí a outra ânfora é do Crazy Choice. Que é aquele perfumão super de mulherão. Para chamar a atenção. Que também muitas pessoas detestam. Eu particularmente amo esse perfume. Não uso muito porque aqui é um lugar muito quente, né? Mas amo esse perfume. Mais um perfume da minha coleção. Entre aspas, Boticário. É esse Intense. Que eu também uso muito pouco. É um perfume extremamente forte. Ao meu olfato, tá? Extremamente forte. Extremamente marcante. É um perfume de mulherão. Ele tem uma pegada meio vintage. Não acho ele completamente vintage. Mas ele tem uma pegada meio vintage. De penteadeira ali de vó. Porque eu sinto um toque bem empurrado nele. Que me lembra aquelas maquiagens do passado. É um perfume que eu acho que tá até descontinuado. Não sei, assim, se ele tá de fato. Mas tem esses rumores aí. De vez em quando aparece no site do Boticário. De vez em quando não. Enfim. Mas é um perfume que apesar de eu não usar muito. Eu não tenho pretensão nunca de desapegar dele. Outro perfume do Boticário que eu tenho na coleção. É o Coffee Woman Tradicional. Esse perfume aí que já é, assim, é um clássico, né? Do Boticário. Bem, assim, docinho. Só que ao mesmo tempo ele tem algo elegante. Uma delícia. E é o único da linha que eu tenho. Como vocês podem observar aí. E pra finalizar. As minhas canetinhas do Boticário. Essa primeira aí é a Verano Infirenze. Né? Da Botica 214. Que eu ganhei. Numa das comprinhas que eu fiz do Boticário. Outro também que eu ganhei. Foi esse do Glamour Fivan. Ganhei também numa comprinha que eu fiz. Esse terceiro é o Lee Sublime. Essa canetinha eu tive que comprar. Paguei uns vinte e poucos. Ainda assim, tava na promoção. Mas ainda assim, eu achei bem caro. Porque, gente, 10ml. Enfim. E essa última aí é do Liss Tradicional. Que a princípio eu gostei bastante. Mas ao longo do tempo ele ficou muito forte. Com um amadeirado ainda mais presente. Então essa daqui foi a minha atualização. Sobre todos os meus perfumes que eu tenho hoje. Da O Boticário na coleção. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de dificuldade de comprar o Boticário. Porque o preço não é muito acessível. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa atualização a respeito dos meus perfumes do Boticário. Muito obrigada pela companhia e pela gentileza. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.